O que é o capital social? Sendo direto e de forma clara, o capital social é o valor do patrimônio de uma organização. Na prática, assim como no Cicred e em qualquer outra cooperativa de crédito, cada sócio aporta determinada quantia, chamada cota-parte, que serve de suporte para o desenvolvimento e as atividades financeiras da empresa. O capital social, portanto, é o somador de todas essas cotas-partes. Todos os associados que abrem uma conta no Cicred devem adquirir a sua cota-parte, ampliando o somatório de capital social e ajudando a investir na cooperativa, o que torna ele dono do negócio ao lado dos demais associados.